Muito bem, Piperno, a sua análise sobre essas falas do presidente da República, sempre destacando a questão da liberdade, você acha que isso vai ser pauta? Boa tarde, Paulo, os colegas, boa tarde à nossa audiência. É claro que isso sempre tem que ser pauta, porque inclusive a gente está diante aí de um filhote da ditadura, alguém que exalta figuras, por exemplo, que defendiam o AI-5, um torturador notório, enfim, General Alex, que deram o golpe, que governaram com uma Constituição Mandrake, uma Constituição feita sem anuência, por exemplo, de congressistas eleitos com liberdade. Então, alguém que exalta, por exemplo, ditadores aqui dos países vizinhos, isso é muito ruim, isso é muito triste. E aí, Paulo, eu cito o cientista político Marcos Dobre, num artigo escrito para a revista Piauí, no mês passado, em que ele diz que enquanto o campo democrático brinca de amarelinha, o Bolsonaro se prepara para lutar MMA, porque realmente é, sim, mais uma vez, um discurso de força, um discurso que estica a corda o tempo todo. As revistas e várias publicações nesse final de semana, lá nesses últimos dias, mais uma vez, retrataram aí a inquietação das Forças Armadas em relação ao processo eleitoral, como se fosse dado a elas o direito de estabelecer como é que tem que ser esse processo eleitoral. Então, tudo isso acaba compondo um cenário muito ruim e um cenário sobre o qual o campo democrático tem muita suspeita e muitas dúvidas sobre o que é que vai, de fato, acontecer e o que é que pode ser tentado, urdido, caso, por exemplo, o presidente da República não consiga a sua reeleição. Então, quando ele fala, ah, quem ganha, eu vou respeitar o resultado das urnas, mas aí tem uma série de poréns, não, mas o processo tem que ser transparente, a gente não pode ter dúvida e tal. Transparente para quem? O que ele quer dizer com isso? Então, há muito mais dúvidas do que certezas quando o presidente abre a boca. Agora, que ele não tem muita coragem para, inclusive, enfrentar opositores, perguntas hostis, isso a gente sabe.